E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu tava muito ansioso pra gravar esse vídeo aqui, muito ansioso, porque eu já fiz um vídeo falando sobre esse curso aqui, um pouquinho mostrando a tela lá, a página de vendas, e no vídeo eu não comprei porque eu precisaria do meu celular pra eu poder fazer a compra, tá? Pra poder validar a compra desse treinamento, tá? Que é o método Turbo Tráfico. E eu comprei o curso depois, tô assistindo as aulas aqui, ó, a gente tá aqui na tela do meu comentador, eu já assisti 50 aulas de 97, e nesse vídeo aqui eu vou trazer um pouquinho o que eu achei do curso, sendo que eu já era aluno, já sou aluno do Alex, já fiz o curso ali, tô fazendo na verdade, porque tem tantas aulas, o Fórmula Negócio Online, já fiz outros cursos de tráfico pago, tá? E aqui eu vou trazer uma opinião, assim, sincera, a minha opinião, tá? Não quero dizer, assim, que é a realidade, que é a verdade absoluta, não. Então, eu vou trazer a minha opinião sobre o curso em alguns aspectos. Primeiro, se você é aluno do Fórmula Negócio Online, tá? Em que que esse curso vai sair pra você? Lembrando que não assisti o treinamento todo, assisti só a ler 50, a aula ainda tem de 97, tá? Então, eu vou trazer aqui uma opinião, se você já é aluno do Fórmula Negócio Online, e pensa em comprar esse curso, se você já fez algum curso bom de tráfico pago, ou se você é um total iniciante e quer iniciar nessa carreira e viu esse curso e já quer iniciar por esse curso. Então, nesses aspectos aqui, esse vídeo aqui vai te ajudar. Lembrando que é a minha opinião, tá? Então, vamos lá. Primeiro, você não entende nada de marketing digital e quer começar a trabalhar com isso. Em que aspecto esse curso vai servir pra você? Será se ele é bom pra você? E sim, o treinamento é bom, só que, aqui vai uma observação. O curso, ele é de tráfico pago. Então, você vai precisar investir dinheiro, sim, tá? Além das campanhas que eles estão subindo, eu tô vendo que eles estão investindo pouco, tá? Nas estratégias que estão investindo pouco. Então, não precisa ser um dinheiro lá exorbitante, você pode começar com pouco, mas é de tráfico pago. Outra observação. Em alguns pontos aqui do curso, ele vai fazer menção a algumas aulas do Fórmula Negócio Online. Por exemplo, sobre criação de site. Ele não vai te ensinar a criar um site aqui, dentro desse curso, tá? Porque ele faz menção do Fórmula Negócio Online. Então, na opinião deles, bom seria se você tivesse feito o Fórmula Negócio Online. Então, se você tá iniciando agora do zero e não sabe criar uma página, não sabe criar um site, alguma coisa assim, eles não vão te dar o passo a passo pra você criar. Tem algumas aulas que ele vai te mostrar como você pega ali uma página pronta, um exemplo, uma página de captura do Alex Vaga, e você consegue colocar na sua estrutura. Isso ele vai te explicar ali. Mas, aquele passo a passo de montar o seu site, não tem. Então, se você tá iniciando do zero e não sabe como isso funciona, o curso é que ele não vai te passar isso aqui, tá? O curso é, ele já diz, né? Método Turbo Tráfico, ou seja, é pra tráfico pago, tá? Então, essa é a sua primeira observação. Se você tá iniciando, se você já quer iniciar, digamos, conseguindo o passo a passo dele com a sua estrutura, bom seria se você realmente tivesse feito o Fórmula Negócio Online, porque lá vai ter um passo a passo pra você criar um site, um detalhadinho detalhado, tá? Beleza. Próximo tópico. Você já é aluno do Fórmula Negócio Online, tá? E aqui, vamos aqui pra trás do meu computador, que eu vou te mostrar uma coisa. Até o módulo 9. Até o módulo 9, se você já é aluno do Fórmula Negócio Online, se você já assistiu aquele bônus que o Alex disponibiliza sobre tráfico pago, esses módulos aqui do 9 pra trás, você pode pular eles. Bom seria se você realmente assistisse, tá? Se você reassistisse ali tudo ele, pra você ver a metodologia, só que ele já te explicou isso aqui no Fórmula Negócio Online, dentro daquele bônus de tráfico pago, tá? Outros exemplos que ele passa, outras ideias, mas na lógica é a mesma coisa. Ele vai te explicar como você vai fazer seus anúncios, como você vai criar uma página, aquela parte que você já viu dentro do Fórmula Negócio Online, tá? Então, você pode pular essa parte. Bom seria se você assistisse tudinho, mas se você quiser ganhar tempo, já otimizar, se você já assistiu aquele bônus ali, se você ainda se lembra, se você ainda manja, esses primeiros módulos aqui, você vai poder pular, tá? E seguindo do décimo em diante, aí vai começar as estratégias que ele vai passar, que é pra você conseguir ali ter um bom dinheiro com o tráfico pago, tá? E eu tô aqui no módulo 11. Eu tava muito ansioso, eu queria gravar esse vídeo aqui só quando eu terminasse todo o treinamento, mas eu tava muito ansioso pra gravar esse aqui. E pelo que eu já observei, eu já sou aluno do Fórmula Negócio Online, já vi todo aquele bônus lá do tráfico pago, então aquela parte inicial ali eu já sei. Só que o que que tá servindo pra mim aqui? As estratégias que ele tá passando, tá? Agora o último tópico. Você já fez um curso de tráfico pago bom? Será que esse curso aqui vai servir pra você? Agora que eu te dou mais ou menos ali uma dica, tá? Bom, se você quer fazer esse curso pra aprender a fazer ali anúncios, aprender a mexer na ferramenta, não. Eu não te recomendaria você comprar esse curso, tá? Se você quer aprender. Ele vai te ensinar sim, mas se você já sabe mexer na ferramenta, o foco desse curso aqui é você pegar as estratégias que ele tá te passando. É você aprender as estratégias dele. Não é ali se você já sabe sobre tráfico pago, você já viu de outros treinamentos, como por exemplo eu. Eu já fiz o curso afiliado VIX, indico ele, é um curso muito bom, muito bom, indico, super indico ele. Eu já tô fazendo também um curso que é o do Academia do Tráfico, dá um outro treinamento muito bom, muito bom mesmo. Então assim, eu já tenho uma bagagem de tráfico pago, tanto do curso do Alex, como de outros cursos que eu comprei. Então assim, o que que tá servindo pra mim esse treinamento? As estratégias que eles já testaram, que eles já validaram, e eu tô pegando e estou aplicando essas estratégias que já foi testada por eles, tá? Então nesse sentido, você já manja de tráfico pago? Não compre o curso se você quiser reaprender a mexer na ferramenta, que a gente tem uma ilusão de que o próximo curso vai funcionar, eu vou aplicar e vai dar certo. Mas não, gente, se você já tem conhecimento, aplique o que você tem na cabeça. Agora, se você quer, você já manja e quer comprar o curso pra aplicar as estratégias que ele está te passando, aí sim, esse curso vai compensar pra você. Em resumo, como já tinha falado, não assisti o treinamento todo, tá? Tô assistindo, talvez quando eu terminar de assistir todo, eu vou gravar outro vídeo aqui com a minha opinião. Mas, voltando aqui tudo pra gente finalizar o vídeo, se você é um total iniciante, não manja nem nada, esse treinamento aqui não é o mais indicado pra você começar, porque ele vai fazer alusão ali, alusão, ele vai fazer ali referência a outras aulas do Fórmula Negócio Online, tá? Então, talvez você fique um pouco perdido. Agora, se você quer já iniciar com o tráfico pago, não com a tua estrutura, porque se você quiser iniciar com a tua estrutura, você precisa ter a base ali do Fórmula Negócio Online. Se você já é aluno do Fórmula Negócio Online, o curso vai servir pra você? Vai, mas as primeiras aulas ali, você pode pular ela, porque ele já te explicou isso de uma forma, lindamente no Fórmula Negócio Online, tá? E se você já veio de outros cursos de tráfico pago bom, não se iluda. Se você quer comprar esse curso, compre pelas estratégias que eles já testaram, que eles já validaram, e é o que eles vão te passar nesse treinamento aqui, beleza? Então, o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre esse curso, o meu link de afiliado vai estar aqui na descrição, tá? Se quiser comprar pelo meu link, se esse vídeo te ajudou, se você quiser garantir sua vaga pelo meu link, tá aqui na descrição. Tá também na descrição o link do Fórmula Negócio Online. Então, se você vai iniciar do total zero, vai pro Fórmula Negócio Online, começa por ele, porque lá tem uns bônus de tráfico pago muito bom, muito bom mesmo. E vai estar também o link dos outros treinamentos que eu fiz, se você quiser saber um pouquinho. Mas o que eu mais indico é, você é um iniciante Fórmula Negócio Online. Não compra esse aqui de imediato, vai pro Fórmula Negócio Online, ali, aplica, consuma ele, aprenda ele, coloque em prática tudo que ele te passar, e depois vem pra esse aqui, que é pra já aperfeiçoar ali as suas estratégias de tráfico pago. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e valeu, até o próximo vídeo. Foi um prazer enorme conversar com você e tamo junto.